Boa tarde, boa quarta-feira, jogo aberto a ser começando. Tivemos três derrotas para os times catarinenses na Série B. Chapecoense aumenta o jejum de vitórias fora de casa. Criciúma deixa escapar a chance de se aproximar do G4. E Brusque se complica na luta contra o rebaixamento. O Havaí encara o Botafogo nesta quarta-feira e Bruno Silva e Cortes voltam a ficar à disposição. E este fim de semana tem Fórmula 1 aqui na tela da TVBV. Desta vez o grande prêmio é no Japão. E Max Verstappen está perto do bicampeonato mundial. A fase do Brusque não está nada boa. Foi quando tudo parecia se encaminhar pelo menos para um empate. O quadricolor sofreu um gol nos minutos finais. Diante do torcedor, o Brusque queria se reerguer. E mesmo jogando contra um time que briga pelas primeiras posições, o esporte, a equipe catarinense foi agressiva. O primeiro tempo foi do quadricolor. Tanto que o Brusque chegou a balançar as redes com o Diego Jardel. Mas para a tristeza do torcedor, o assistente marcou impedimento. Antes do intervalo, uma expulsão para cada lado. Sandri cometeu falta em Fernandinho, que ao cair no chão, reagiu com uma pancada no lateral do esporte. O VAR chamou e foi um vermelho para cada um. Perdemos muito com a expulsão do Fernandinho. Eles perderam o lateral esquerdo, que o Sandri já estava tendo dificuldade. E nós perdemos um dos melhores atacantes e o melhor jogador do jogo até o presente momento. O esporte voltou melhor após o intervalo, com o Gustavo Coutinho mandando pertinho da trave. Gabriel Tagliari respondeu para o quadricolor. O chute de Luciano Juba parou na defesa de Beliato. E quando tudo parecia se encaminhar para pelo menos um empate para o Brusque, veio que era o mais temido. Aos 43, nos minutos finais, Wanderson chutou para o gol. A bola desviou em tote e devagar foi parar no fundo das redes. Vitória do esporte por 1 a 0. E essa foi a quinta derrota seguida do Brusque na Série B. Nós criamos, jogamos em cima de uma equipe também forte, mais um postulante ao acesso. Mas nós titubeamos, não sei, não vi, nós fizemos até o gol contra. Então, se bem que é uma fase difícil, cara, é uma fase que a gente mobiliza, passa confiança. É, a Chapecoense queria se livrar do jejum de vitórias longe da Arena Condá. Mas Anselmo Ramon, atacante que já deu alegrias para o Verdão, não deixou a Chape concluir a meta na rodada. A primeira oportunidade de balançar as redes no estádio Rei Pelé foi do time mandante do CRB. Aos 9 minutos, Saulo teve que xiscar todo para defender o chute de Rafael Longuini. Mas 5 minutos depois, com o auxílio do VAR, o árbitro viu o toque de mão de Marcelo Freitas. Pênalti marcada. Na cobrança, o artilheiro que o Verdão conhece muito bem. Anselmo Ramon fez valer a lei do ex e abriu o placar. Antes de ir para o intervalo, a Chapecoense ainda teve duas chances de igualar a partida. A primeira, Tomás foi derrubado dentro da área e o pênalti foi marcado. Perotti foi para a cobrança, mas o atacante viu Diogo Silva defender. E a segunda foi já nos acréscitos. Xandão cabeceou forte, mas o goleiro do CRB salvou mais uma. Essas duas chances, claro, de gol, até nós merecíamos a vitória no primeiro tempo. Mas na etapa final, quem marcou mais uma vez foi o CRB. Na primeira boa chance, o time alagoano aumentou a vantagem. E mais uma vez com o Antão Ramon. A Chapecoense conseguiu diminuir com o Xandão. E quando a partida ia se caminhando para o final, Saulo ainda salvou o time do Oeste de sofrer o terceiro gol. Mas a Chape não conseguiu evitar a derrota, a sétima seguida fora de casa. É um sentimento de indignação, mas agora nós temos que pensar no próximo jogo, que é contra o Operário, e trabalhar bem a cabeça desses atletas para ir para esse jogo mentalmente forte. Confronto direto, já pedindo a mobilização. A gente tem jogado muito bem em casa, porque o nosso torcedor tem apoiado também. E fechando as derrotas para Santa Catarina na rodada da Série B, o Criciúma sofreu também um gol no fim da partida e viu a invencibilidade chegar ao fim. Em Goiânia, o duelo entre Vila Nova e Criciúma foi de um primeiro tempo equilibrado. Poucas chances para cada lado, ou seja, os goleiros trabalharam pouco. Já na etapa final, os donos da casa voltaram querendo mais que o Tigre, e isso em chegar mais perto do gol, mas não de ser efetivo. Tanto que a melhor chance do Vila foi dos pés de Dentinho, mas que Gustavo defendeu. Até que Serrato cometeu falta em Mateuzinho dentro da área, e depois da confirmação do VAR, pênalti marcado. Na cobrança, Arthur Rezende marcou e decretou a vitória do Vila Nova sobre o Criciúma. Essa derrota colocou fim à invencibilidade do Tigre, que durava oito jogos nessa Série B. Aconteceu um resultado adverso que a gente não queria, depois de oito jogos, uma sequência muito positiva que a equipe teve, mas é manter firme. Nós vamos jogo a jogo e pensando rodada a rodada, não adianta a gente. Da mesma forma que viemos hoje aqui, não desesperado, porque tendo que ter resultado e acabou, não se resolveu hoje, tem muita coisa ainda para... Tem cinco jogos, 15 pontos envolvidos. E ao mesmo tempo assim, a gente vai ter um planejamento fora o acesso de estar entre os dez primeiros na Série B. E esse é um plano que a gente vai correr atrás. Então, se o torcedor carvueiro se sinta orgulhoso, porque na maior Série B de todos os tempos, o Criciúma já garante a sua vaga de permanência com seis rodadas de antecedência. E agora a gente está brigando de novo na parte de cima. Então, eu acho que é dar mérito a essa equipe, é o trabalho interno que é favorável e muito bom. Hoje o Cruzeiro e Ituano fecham a 33ª rodada, mas com as derrotas dos catarinenses e com os outros resultados desta terça-feira, a gente vai conferir a classificação da Série B do Brasileiro. Campeão da Série B 2022, o Cruzeiro com 71 pontos, seguido de Grêmio com 56, Bahia é o terceiro 53 e o Vasco fecha o G4 com 52 pontos. Na sequência, o Esporte 49, Sampaio Correia 48, Ituano 47, Londrina 46, Criciúma é o nono com 46 pontos, décima posição, Ponte Preta 43 pontinhos somados. Do outro lado da tabela, o Série B com 43, Tom Benz 43, Guarani 41, Vila Nova também 41, Chapecoense décima quinta posição com 38 pontos somados, seguido de novo, Horizontino 37, aí vem a zona de rebaixamento, CSA 35, Operário 32, Brusque é o vice-lanterna com 31 pontos somados e o Náutico é o Lanterninha, venceu ontem, mas tem 30 pontos somados. O grande prêmio de Suzuka no Japão é no fim de semana e é na madrugada, o treino classificatório será na madrugada de sexta para sábado, às duas e meia da manhã e a corrida de sábado para domingo, às uma e meia da manhã. A Fórmula 1 volta à Suzuka depois de dois anos fora por causa da pandemia de Covid-19. E Max Verstappen tem tudo para liquidar a fatura e conquistar o bicampeonato. Para isso, basta vencer a corrida e marcar o ponto extra da volta mais rápida. O Japão poderá decidir o campeão mundial pela décima quarta vez na história. A primeira foi em 1976, quando Nick Lauda desistiu da prova sob chuva e James Hunt levou o título. Em 1987, Nelson Piquet faturou o tri em Suzuka. Já Ayrton Senna conquistou seus três títulos no Japão. Mas em 1989, ele teve a frustração de perder o campeonato para Alan Proust. Damon Hill também ganhou um campeonato no Japão, enquanto Mika Hakkinen foi bicampeão em Suzuka. Mika El Schumacher também fez história no Japão ao comemorar três de seus sete campeonatos no país. Por fim, Sebastian Vettel conquistou seu segundo título em Suzuka. Depois do frustrante sétimo lugar em Singapura, Verstappen já virou a chave. Não perca as emoções do grande prêmio do Japão, claro, na tela da Band. O tricampeão mundial de Karatê, Douglas Brouzzi, já está no Paraguai para disputar pela quinta vez os Jogos Sul-Americanos que estão sendo disputados em Assunção. Brouzzi vai encarar, vai em busca da segunda medalha de ouro individual na competição e já sabe quem será o adversário da estreia, que será hoje, hein, às duas horas da tarde. É o peruano Amado Quintanilha. Ao todo, a delegação brasileira formada pelo Comitê Olímpico do Brasil conta com 464 atletas de 45 modalidades e os Jogos Sul-Americanos seguem até o próximo dia 15 de outubro. Olha só, a gente vai para um rápido intervalo aqui no Jogo Abertecer. Fica aí, próximo bloco, a gente fala de Havaí de Figueirense. Tá, eu já volto. Amanhã, o Havaí tem mais um confronto em casa. O Leão da Ilha recebe o Botafogo na ressacada às 8 horas da noite e quer voltar a vencer depois de duas derrotas seguidas. O clube vai entrar pressionado e a repórter Tatiane Borges traz todas as informações. Boa tarde, Tat. Oi, Cacau. Boa tarde. O Havaí entra em campo amanhã contra o Botafogo aqui na ressacada e o Leão da Ilha vem pressionado pela torcida principalmente pelos últimos dois resultados. Perdeu para o São Paulo fora de casa e perdeu na última rodada para o Atlético Goianiense aqui jogando em casa. Por isso, vem pressionado. Na tabela, o Leão da Ilha está na 18ª posição com 28 pontos, mas está apenas 3 pontos do Ceará, o primeiro fora do Z4. Bom, para a partida, o técnico Liscava pode ter retornos importantes. O volante Bruno Silva está de volta, ele cumpriu suspensão na rodada passada e está aí disponível para ficar no time titular. E o lateral Cortes, que estava fora também das duas últimas partidas por conta de lesão, voltou aos treinos e é mais uma opção para o técnico Liscava. No primeiro turno, o Havaí venceu o Botafogo lá no Rio de Janeiro com gol de Kevin. Quem sabe ele quer repetir o feito. Se tiver mais uma faltinha daquela, espero ser feliz como fui feliz lá no Minton Santos. É um jogo decisivo para a gente, tenho certeza que a gente vai sair com a vitória com a ajuda do nosso torcedor. O Havaí faz o último treino antes de enfrentar o Botafogo hoje à tarde e amanhã entra em campo às 8 horas da noite pela 30ª rodada da Série A. Faltam apenas 9 rodadas para acabar o Brasileirão e o Havaí precisa da vitória para escapar da zona de rebaixamento. Eu volto com você, Cacau. Obrigada, Tati. Olha só, o Havaí está em negociação com o volante Rani L. O Clube Azurra vai exercer a cláusula de compra junto ao Jacuipense, clube que tem os direitos do atleta e deve renovar com o volante até 2025. A gente segue no aguardo dessa informação. Na coletiva dos diretores do Figueirense, ontem no Orlando Scarpelli, foi falado em lista de dispensas. De acordo com o repórter da Rádio Guarujá, Matheus Daishman, os nomes são os seguintes. Clayton, Zé Mário, Kelvin, John Clay, Gustavo Ramos, Mário Henrique, Luizinho, Luiz Gustavo e Alex. Nós vamos fazer o possível e o impossível para fazer o melhor elenco possível para disputar o campeonato catarinense, disputar o campeonato brasileiro. Não somos irresponsáveis de gastar o que não temos. Nós damos o passo conforme a perna. Nós, repito, estamos readquirindo todo um processo de credibilidade. Para vocês terem uma ideia, esses oito jogadores ou mais que saíram, saíram e nós vamos pagar a rescisão deles em quatro parcelas. Porque eles acreditam que vão receber. Porque eles estão aqui, alguns desde o início do ano, recebendo em dia. Bom, agora o Figueirense se prepara. Continua jogando a Copa Santa Catarina, né? Ainda não terminou a Copa SC, que dá vaga ao campeão, a Copa do Brasil 2023. O Figueirense começa o planejamento agora para 2023, para jogar pela terceira vez, pelo terceiro ano seguido, a Série C do Campeonato Brasileiro. E aí, quem sabe, conquistar o acesso à Série B. Bom, o Jogo Aberto SC de hoje fica por aqui. Lembrando que as matérias do Jogo Aberto SC estão no nosso portal. clica nesse QR Code, aponta a câmera do seu celular aí para a tela, que você vai direto para o nosso portal. E amanhã, ao meio-dia, estou de volta te esperando. Tchau, tchau!